E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, ou seja, bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS. Estamos hoje com o último episódio daquela nossa mini-semi-saga fazendo uma rematch, uma partida repetida de alguns dos chefes do modo de convergência de Dark Souls 3, principalmente daqueles chefes que tiveram mais alterações, chefes novos, ou que foram realocados, ou que estão com poderes diferentes, mais fortes. Então vamos lá para os chefes das DLCs, que é o que faltou, é o que está faltando, é eu fazer uma nova peleja agora com uma arma melee, sem sumon, né? Então vai ser uma luta mais natural possível, sem apelações. Estou no nível 167 aqui com a Marieta, com uma build de inteligência e força principalmente, e a arma é o Divine Blade, a arma do Sekiro. É verdade, ela tem ali um ataque total nessa configuração de 2861, e o mais legal é que ela tem aquele movimento de arma, algumas espadas grandes, tipo a Drake Blood, a Hollow Slayer Great Sword, E os ataques fortes dela soltam esse vento, esse vento ventania. Maravilhoso! E o Epo Art é o que? Essa é a fraca, tem poder de raio, e essa é o Epo Art forte, mais raio ainda. Então vamos lá no chefão? Que chefão que eu vou? Vou nesse aqui, ó, o Mestre das Profundezas, sem mais enrolação. O detalhe é que eu estou com algumas aeromancias, magias relacionadas ao vento, e uma delas é bem legal, fica bem engraçado mesmo. É a Cloud Form, olha o que dá pra fazer com a Cloud Form. Quando eu uso, o personagem começa a correr sozinho, sem apertar o botão bola. Fora isso, a estamina fica infinita, e eu posso tomar estos enquanto eu corro, estilo Usain Bolt. Uou, então vamos lá, estou com outra magia também, que é a Pharahon Fury, e digo bora. Vamos pra dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que a Cloud Form me ajude a fugir do lobão. O primeiro dos dois chefes é esse Mestre aqui, das Profundezas. Ele é tipo um Cryomancer, um cara que usa magias de gelo, misturado com aquele mobzinho que aparece na área. É o da rapieira. Bem fortão, vou ficar um pouquinho longe dele pra ver o que ele faz, tomar uns golpes também, né? Que é bom. Olha só. Tentamos finalizar ali, hein? Levantar o escudo. Fez a weapon art apenas de corvo, a rapieira de destreza da DLC. Ele usa exatamente essa arma mesmo. É um corvão na realidade, a cabeça dele. Tem um bico no elmo. Um belo corvo de verdade. Ah, o moveset é bem parecido com o da arma mesmo. Boa. Começar a soltar o weapon art porque... Já deu pra perceber o intuito da peleja, né? Derrotado. E agora vamos para o lobão. Vamos ver se ele tá forte. Puxa o escudo. Veio na mordida. Minha arma tá bem apelôncia. Vou acertar uma weapon art forte nele pra ver o contact sugar. Rordidinha. Estilo Sith. Não é tão difícil esquivar dele. Ele não mudou, não. O weapon art forte derrubou o lobinho. Muito boa luta, muito boa luta. O próximo é o que veio da outra DLC, da Ringer City. Que veio no lugar lá da meia-luz. Ninguém mais, ninguém menos que o rei Alante, o rei da tempestade. Vou pra lá e já volto. Já voltei, voltei. Ringer City na entrada da arena. Originalmente da meia-luz da igreja. Agora tá o Storm King Alante. Vou soltar uma Farhan Fury pra ver como é que vai ser o procedimento. Olha lá. Ele veio pra cima. Ele é uma rei skin na realidade do Pontifices Sullivan. Só que ficou bem legal. Ficou bem estiloso. O Farhan Fury não tá sugando muito. Então é o vento contra o vento. Ele é o rei da tempestade? Eu sou o rei do vento. É isso. É isso que a gente quer. E aí, queridão? Que movimento é esse aí? Minha arma sugou bem. Charming em duas mãos. Errei. Não deve ter como dar Parry nele. Subou muito não. Ataque. O legal é que a maioria dos movimentos dele tem algum efeito mágico de vento. E o vento no mod, ele tem dano físico na realidade. Ele escala com inteligência, mas tem dano físico no final das contas. Fez um redemoinho, um furacãozinho em volta de mim. Tá dando pra se defender. Vai para a segunda fase. Acho que vai. Vai. Lindo momento do esporte. Tem segunda fase? Parece que não. Tá a mesma coisa. Eu acho. Tacar um ventinho nele. Essa luta é muito épica. Subou demais esse negócio aí. Calma. 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 Olha isso do pvp. Tá quase matando o cara. Ele começa a correr desse jeito aí usando o estes. Triste. Pode correr infinito ainda. Para a Anfury. Mais uma. Uou. Tá aí derrotado. Menos um chefão de Dark Souls 3. Alante derrotado. Muito boa luta. Gostei demais. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou finalizando, então, essa série. Onde a gente esteve explorando novamente as lutas novas do Mod Convergência. Eu curti demais. Cada luta muito especial, muito bem feita. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha favorito, comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. E em breve vou fazer showcase das armas de chefões também. Além dos showcases mostrando todas as magias que tem no mod. Tá certo? Muito obrigado mesmo pela força, pessoal. Até a próxima. Falou e tchau.